Corrupção ativa e passiva, prevaricação, advocacia administrativa, facilitação de contrabando, desacado, crime contra a administração ambiental, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional, organização criminosa. Foi escolhido por essa comissão um relator. Desde o início, a escolha desse relator tinha muito questionamento. Tendo em vista os seus interesses diretos em desmobilizar a reforma agrária no país, tendo em vista quais são os financiadores diretos da sua campanha, bem como a sua ação pretérita e hoje presente de defender latifundiários. Mas os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria. Porque ele não é mais só um relator, agora ele é um relator. tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Sr. Presidente. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Sr. Presidente. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. É do Lula isso? Organização criminosa. O relator disse à imprensa... Para contra-argumentar, Sr. Presidente. Paralisa meu tempo, porque ele precisa ser retomado. Pessoal. Pois não, deputado. Eu entendo que os senhores estejam nervosos. Está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que, bem, iniciou o dia tentando vender para a sociedade brasileira, que estava tudo ganho, e terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. Mas o relator disse que, na verdade, tinha sido pedido arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte da solicitação que a Polícia Federal fez ao Ministério Público para arquivamento ou eventual oferecimento da denúncia, que foi o que fez o Ministério Público Federal. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolsonaro e com toda a sua patota no entorno. Uma empáfia imensa para tentar criminalizar os que lutam para esconder os verdadeiros crimes contra o país. começa o relator e pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que traem o país. Obrigada.